Fala, pitmaníacos! Beleza? Galera, aqui é o Ravener Pit Monster. Solta a linheta! Galera, hoje eu gostaria de deixar alguns recadinhos aí no vídeo de hoje. Algumas coisas legais que vêm acontecendo, uma notícia muito triste também que eu recebi. E eu gostaria de fazer uma pequena homenagem aí ao amigo Juarez, que infelizmente veio a falecer. Uma morte infelizmente brutal. E gostaria de deixar aqui todas as minhas condolências para a família, para os amigos que acompanhavam o canal dele. Era um canal novo ainda, que estava começando. Todo dia ele postava o videozinho dele lá, com os conteúdos mostrando as situações lá dos cães dele. E era um rapaz muito simples, muito humilde. De origem bem humilde, um cara simples, bem bacana. E uma das últimas mensagens dele foi até uma mensagem assim meio reflexiva. Então eu vou deixar a mensagem aí que ele passou para vocês. E onde você estiver, meu irmão, que você esteja com Deus. E eu sinto muito aí por essa perda que, infelizmente, não tem tamanho. Fica com o recadinho aí, o último recadinho do nosso amigo Juarez. Salve, salve, galera. Tudo bem, pessoal? Galera, estou passando rapidinho aqui para deixar uma mensagem aqui. Bem bacana aqui no nosso canal. Espero que essa mensagem também sirva de reflexão para a galera que pensa, que age dessa forma. Tá, galera? Existe coisa na vida que não vai existir palavras para consolar e para ensinar o que é certo e o que é errado. Então existe coisa que a gente tem que passar para a gente acreditar. Então não adianta, galera, a gente falar as coisas com as pessoas. As pessoas têm que viver a situação para aprender. É só sentindo na pele para dar valor às coisas. Fica ligado nessa mensagem. Fica a dica, tá bom? E pega a visão, tá, galera? Com a realidade sempre. Tamo junto. É, galera, infelizmente a gente perdeu esse amigo aí. A polícia está investigando. Ele era lá de Minas Gerais. Mas, por uma fatalidade aí, dois homens de moto pegaram ele numa situação, até onde eu sei, né? Até o que me falaram. Então ele foi covardemente assassinado. E o que a gente espera é sempre justiça. Tá bom, galera? Sábado agora, eu e Maurício Berlini vamos estar em um evento de portas fechadas. Somente para quem colocar o nome na lista e entrar em contato com o WhatsApp lá em Curitiba, lá no Paraná. A gente vai estar indo para o Cane Clube Canel. Cane Clube Canel, né? Que é o canil lá do Eduardo, que cria Cane Poço, Presa Canário. Vamos estar lá esse final de semana. Enquanto com a presença de todo mundo aí de Curitiba, Paraná, regiões aí próximas aí. Cola lá com a gente. Vai estar todas as informações aí no banner. Tá bom, família? Então conto com vocês aí que são da área. Eu vou estar lá. O Maurício vai estar lá. Então chega lá, vamos bater aquele papo, trocar aquela ideia, tirar aquela foto esperta. Show de bola. Tá bom, família? Então, vamos para o vídeo. Muito mania, viu? Aí, tô aí, ó. Maurício Berlini. Aí, qual a produção dele aí? Olha aí, galera? Tô entregando aqui pro Pedro do Bronx aqui, ó. Em parceria com o Alex aí. Surreal a Cadelinha, cara. Parceria do Alex aqui. Surreal a Cadelinha. Muito linda. O Pedro é a cara de bobo do Pedro. Oba, oba, aí sim, cara. Oba, oba, aí sim. Agora é de vontade. Caraca, irmão. Tiraram o ando. E olha só, o Pedrão tá com a linhada aqui também, cara. Rapaz, tô impressionado naquela linhada do Pedrão, irmão. Coisa de luxo. É porque tá escuro. É, a cola de... Não, cara. Ele é absurdo. Olha isso. Os quadros não deixou esperar. Caraca, não dá não. É isso aí. Eu vou virar pra filmação lá do amigo lá do Hussein Buchanan, com parceria com o Pedro. Cara, aquele cachorro ali é a cara do holandês, ó. Cara, aquele cachorro ali lá no cantilão. Cagado e custido holandês, velho. Olha só, cabeção. Caraca, mano. Coisa linda, infelizmente a gente teve um imprevisto aí e a rapaziada não conseguiu chegar lá em casa. Deu uma série de problemas e em breve aí no vídeo eu vou estar explicando pra vocês. Aí, galera. A emoção do Pedrão aí. Maurição Bellini. 60 de ouro tamanho da cachorra? Caraca, surreal. Aí, parabéns, Pedrão. Aí, família, tô aí com o meu brother, meu parça, Pedrão. Agora sim, hein. Aí, levando essa produção aí lá do Bellini's Buchanan, parceria aí do Alex com o Bellini. Cruza Argos versus Laila. Cara, cachorra surreal. De linda. Olha que linda, cara. Olha essa lindeza. Muito linda, cara. Você lembrou que está a desgada? Fora do... Sai com pressa. Você já falou comigo, lembra? Sai com pressa. Lembra. Puta que parra. Gente, a cadeira é a mais bonita que eu já produzi foi essa daqui. Cara, surreal. Nunca produziu uma cadeira tão bonita quanto essa. Nem a cenourinha, nem ninguém. Lindinho demais, cara. Linda, linda, linda. Cara, linda demais. Ela é uma papai. Ela ama muito mesmo. Minha lila aqui. Não me faz. Tudo linda, né, cara? Cara, ela é boazinha, mas é arteira. Ela tá porque ela não te conhece. Ela fica bolada. Mas daqui a pouco começa. Olha o patão, olha o patão. Linda, linda, linda. Olha o papai. Deixa eu te dar a carteira de você no fundo. Fala, família. Tô aí, ó. Eu e Maurício São Belim, né? E aí, galera? Cauê tá aqui atrás, aqui, só esquematizando as coisas. Estamos partindo aí, pedir pra papai do céu abençoar a nossa viagem aí. E vamos que vamos. Já ori antes. Isso aí. Eu também já fiz a minha oração aqui. E vamos que vamos, que vamos devagarzinho, sem pressa. Maurício já falou que vai devagarzinho, sem ter pressa. E galera de Curitiba, Paraná, tamo chegando aí. Vamos que vamos. A cachorrinha tá indo lá pro Eduardo. Lá do Cane Club Kennel. Cara, um dos maiores criadores de Cane Curso Presa Canária aí do Brasil. Cadelinha simplesmente fantástica, cara. Tô apaixonado. Um cabeção. Lembra um pouquinho a Asgard quando era filhote. Asgard que tinha essa cabeçona de alienígena. Aí, galera, coisa de luxo, velho. Meu Deus do céu. Aí, fala aí, pitmaníacos, beleza? Aí, ó. Tô aqui com a Carlotinha. Vai lá pro Eduardo. Do Cane Club Kennel. Um dos maiores canis aí de Cane Curso. Represa Canário do Brasil. E da América Latina, galera. Aí, vai pra ele. Muito linda, velho. Tô tirando a casquinha aqui enquanto o Cauê limpa ali. Tá limpando ali que ela fez um cocôzinho e tadinha. Nem precisa. Pô, aí. Quando o cara fala que o negócio é maneiro, por vídeo é uma parada. Pessoalmente, meu Deus, cara. Tô encantado. Aí, tirando a casquinha aí, Eduardo. Tamo junto, irmão. Aí, família. Tamo aí, ó. Agora estão beijando aí. Paramos aí pra fazer um pitstop pra comer um negócio. É isso aí. Aqui em São Paulo eu comecei a comprar as coisas baratas. Lá no Rio, o quilo do salame é 60 reais. Baratinho, cara. Valeu a pena. Graças a Deus. Porque é outra coisa, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Segue o fluxo. Aí, galera. A mini alienígena. Olha o tamanho da cabeça. Olho azul. Tá fazendo a refeiçãozinha aí que ela fez aquele jejumzinho, né? Pra não vomitar ali dentro da caixa. E não vomitou. Ó, que coisa linda. Caraca, cara. Essa cachorra é uma princesa, velho. Muito linda. Muito linda. Vai ser muito boa essa cachorra. O vídeo tá aí pra mostrar. Divisão na cabeça. Asgard tinha muito isso quando era pequena. O Pedro do Bronx tá maluco lá. O Pedro tá maluco lá. Cadê lá? Cara, o ovo da cabeça é muito igual o da Asgard, velho. Olha lá esse cocão aí. Igualzinha. Essa cachorra vai ficar muito boa, velho. Isso aí. Momento fofura. Momento fofura. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Mas não, meu Deus. Caraca, olha isso, gente. Parece até um alien. Olha o cabeção. Olha o cabeção da carlinha. Ô, Timaria. Ai, mamãe. Não deu pra bola, não. Ô, Timaria. Ô, Timaria. Isso é uma cabeça ou não é? Fala, galera. Beleza? Eu e Maurício já chegamos aqui, né? Em Curitiba, Paraná. Estamos na cidade de Santa Felicidade. É um lugar bem bacana. Tá um pouquinho frio aqui hoje. E, galera, eu vou postar o vídeo pra vocês. E amanhã eu vou fazer algumas lives. Vou postar algumas partes do vídeo. Tudo direitinho pra vocês. É, infelizmente, rolou muito contratempo. Tudo que a gente planejou foi saindo ao contrário do que a gente esperava. Então, acabei ficando um pouco enrolado. Acabei que eu não consegui editar o vídeo direito. Fazer tudo direitinho. Tá bom, galera? Mas, amanhã tem muito conteúdo. Vai ter cachorro pra vocês verem. Provavelmente, domingo também a gente vai passar num eventozinho que vai ter aqui. Também muito bacana. Todo ano, final de ano, tem. E, se tudo der certo, a gente vai estar lá também domingo. Tá bom, galera? Então, a gente volta com a presença de vocês. No vídeo de amanhã eu vou estar pegando o endereço direitinho. Porque, provavelmente, a Elaine vai estar lá no evento. Aí ela vai passar as informações direitinho de onde vai ser o evento no domingo. Tá bom, galera? Provavelmente, numa praça, em algum lugar aí. E, provavelmente, eu e o Maurício devem passar aí pra dar um abraço no pessoal, na galera. Algumas pessoas já entraram em contato comigo, falando que queriam ver a gente. E isso é muito bacana, o carinho de vocês. Tá bom, galera? Então, tamo junto aí. Um forte abraço. E até amanhã lá no encontro lá. E no domingo também no evento aqui em Curitiba. Pit Maníacos. E o nosso amigo Maurício Benelinei marcando presença aqui no sul, galera. Valeu? A gente tá cansado. Agora a gente vai descansar um pouquinho. A gente pegou a estrada e ficou a noite toda acordada. Eu consegui descansar um pouquinho, tô um pouco já melhor. O Maurício que tá muito cansado, que ele dirigiu a viagem toda. Então é isso, família. Tamo junto. Aquele abraço.